Os moradores pediram e a Prefeitura atendeu, trazendo o programa Asfalta Manaus para as ruas do bairro Petrópolis, aqui na Zona Sul. E o seu Lisandro está acompanhando de perto a realização do seu chamado. Estou muito feliz e muito agradecido. A Prefeitura atendeu com Asfalta Manaus a reivindicação dos moradores. Estamos recebendo as fotos de qualidade. Só gratidão à Prefeitura de Manaus, aplicando o tapete nas ruas de Petrópolis. A contemplada da vez é a Rua Doutora Edson Mello. E como é grande, hein? São 338 metros de extensão de via. E para deixar naquele modelo que os moradores merecem, é necessário despejar 240 toneladas de asfalto. E olha aí a dona Marcela com seus filhos, vendo da porta da sua casa os serviços acontecendo pela primeira vez. Ah, eu estou amando. Eu moro aqui há mais de 30 anos e nunca tinha visto um serviço como esse, né? Prefeitura de Manaus, obrigada por esse serviço. Está sendo de ótima qualidade, nota 10. Essa é apenas uma das ruas que está sendo recuperada aqui em Petrópolis. O projeto prevê a execução de 21. Vai ser transformação no bairro, hein? Porque aqui o trabalho não para.